Igreja Santa do Senhor Preparai-vos para uma grande batalha Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar Mas sim contra os principados, contra as potestades Contra os príncipes do mundo dessas trevas Contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes Portanto, tomei toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo, permanecer firmes Estai, pois, firmes Tendo cingido os vossos lombos com a verdade E vestido a coraça da justiça E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz Tomando, sobretudo, o escudo da fé Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo do Espírito E para o mesmo fim Vigiando com toda perseverança e súplica Por todos os santos